Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O pobre nem proa Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O pobre nem proa 2020 O ano que se dá milhões O pobre aceita os dois Não se dá a quem precisa mais Sem ganhar Sem vos ver Tudo vai fechar Tudo se vai perder Eles ficam bem E nós sem nenhum Os grandes crescem E nós Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O pobre nem proa Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O pobre nem proa 2020 O ano que se dá milhões O pobre aceita os dois Não se dá a quem precisa mais Sem ajuda Sem nada fazer Nada fica bem Nada fica bem Tu bem podes crer Eu fico à toa Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O rico tem tudo O pobre nem proa Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo O pobre nem proa Eu fico à toa Eles me mafoam O rico tem tudo, o pobre nem proa Eu fico à toa, eles numa boa O rico tem tudo, o pobre nem proa Eu fico à toa, eles numa boa O rico tem tudo, o pobre nem proa Eu fico à toa, eles numa boa O rico tem tudo, o pobre nem proa Eu fico à toa e a luz numa boa O rico tem tudo, o pobre nem proa